Vamos para essa notícia que chamou a atenção na internet, mais um caso de violência contra cães, o Brasil bate recorde, infelizmente, esse caso aconteceu em Roranópolis, sul do Paraná, o que aconteceu? Um homem invadiu a casa do vizinho para atacar os cães com um terçado e ele foi preso, vamos contar essa história para você, segunda informação foi o seguinte, esse homem pulou o muro da casa dos vizinhos, que já é um absurdo, você invadir a casa de qualquer pessoa já é um absurdo, uma falta de respeito total, uma falta de noção total, mas o Brasil está nesse nível para agredir os dois cães, você vê aqui a foto, está vendo a foto aí? Um ficou com a pata machucada, é óbvio que o casal, que é dono dos cachorros, que é um estado de choque, o cara está invadindo nossa casa, está batendo nossos cachorros, está agredindo nossos cachorros, chamou a polícia, o homem foi preso. E o que é que ele disse para o delegado lá, quando o delegado perguntou, cara, o que é que justifica essa atitude bizarra de invadir a casa das pessoas, batendo os cães dela? Ah, então, delegado, sabe o que aconteceu? Esses cães viviam tentando avançar em mim, rosnando para mim, e aí eu resolvi fazer isso. Gente, é sério que a justificativa faz sentido? Mesmo que os cães tivessem esse comportamento com ele, cara, vai lá e conversa com os donos dos cães. Os donos dos cães já deram uma versão diferente, falou o seguinte, ó, ele estava com a moto na frente da nossa casa, começou a acelerar, começou a acelerar, começou a acelerar, para provocar os cachorros, e os cachorros avançaram nele, né? O homem foi preso. Agora, vamos lá, né, gente? A gente vive num mundo violento hoje, né? Você que tem seu cão, seu animal de atimação, você tem que estar sempre com ele, cuidando dele. Tem muita gente que pega cachorro para criar e joga na rua, né? A rua cria, né? Não estou falando que esse é o caso, mas como a gente vive num mundo cada dia mais doito, cara, leva o cachorro para a rua, vai junto, leva para a rua. Se puder, deixa no quintal, porque o mundo que a gente vive não é confiável. Não dá para confiar nas pessoas. As pessoas estão cada vez com mais raiva, né? Ainda bem que nesse caso aqui, eles já estão se recuperando, né? Poderia ter sido mais grave, né? Poderia ter sido muito mais grave, né? Se tiver alguma atualização desse caso, a gente traz para vocês. Então, vamos lá, gente. Então, vamos lá. Vamos lá.